Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha de onde nós estamos falando hoje aqui do Maracanã, né? Estava no jogo da Tupi, Fluminense 1x0 no De Strongs, o gol foi do Nino e eu tô botando aqui o Maracanã ao fundo porque domingo os vascaínos estarão aqui lotando essas arquibancadas porque conseguiu na justiça o direito de jogar aqui no Maracanã. Vou te dar todos os detalhes, a venda de ingressos já começou, tá bem rápida a última parcial que a gente recebeu já tinha 15 mil emitidos, né? E a renda do Fluminense foi de 2.166.254 reais Aqui 48.605 torcedores pagantes, 52.419 torcedores presentes Certamente o Vasco vai colocar mais gente no domingo contra o Palmeiras aqui no Maracanã. Ah, vamos falar também desses casos aí de manipulação de resultados, né? Vou trazer o promotor, que é o coordenador dessa ação, pra falar e a gente vai trazer mais notícias também. Mas antes peço pra você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Wellington Campos FC tá passando tudo aí embaixo. Esse vermelhinho, clica, né? Aí no joinha, pra dar aquela força e também espalhe pros seus amigos. A gente vai trazer todas essas informações depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, falamos aqui do Maracanã. Vasco ganhou hoje o direito de jogar aqui no domingo contra o Palmeiras. Antes de trazer mais detalhes, quero pedir pra você cuidar do seu sorriso. E quem te ajuda a cuidar do seu sorriso é a doutora Camila Paz e sua equipe. É um ótimo trabalho de harmonização orofacial. Harmonização orofacial e o seu sorriso mais bonito. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. E também faça contato com a equipe 6299552392. Obrigado à equipe da doutora Camila Paz. Mas o desembargador, né? Doutor Luiz Eduardo Canabarro, no final da tarde, ele reconheceu o direito do Vasco da Gama de usar aqui o Maracanã. Vou até dar uma rodadinha aqui, ó. Ó. Você conhece bem isso aqui, ó. É o caminho de casa do torcedor do Vasco. E vai poder jogar aqui com o Palmeiras. Jogo do próximo domingo, às quatro da tarde. A venda já começou, a Norte R$ 80,00, a Leste R$ 110,00 e R$ 130,00, Maracanã mais R$ 400,00. São os preços que estão sendo praticados para esta partida. A gente fala também que a tendência é que amanhã vem esgotar esses ingressos. Não acredito que vai durar mais do que isso. Vai se esgotar aí, com certeza, esses ingressos para o Vasco da Gama e Palmeiras. Palmeiras que só joga na quinta-feira pela Copa Libertadores da América. E depois joga no domingo por aqui. Vamos aguardar esse jogo também do Palmeiras. Hoje o Vasco oficializou a saída do Edmar, né, lá para o CRB. Agradeceu, como eu disse, fiquei fã desse cara. Gostei muito do trabalho dele. A personalidade dele ajudou bastante. E outra notícia é que Neymar será papai pela segunda vez. A Bruna Bencardi, sua namorada, desde 2021, anunciou hoje que vem aí o segundo filho do craque Neymar. E venha em paz. É isso? Agora, sobre a manipulação de resultados na Série A, o doutor Ronaldo Piacente, ele que é procurador-geral do STJD, numa entrevista à rádio Itatiaia, ao itatiaia.com.br, ele disse que não existe a possibilidade de anulação dessas partidas que o doutor Fernando Sesconeto, coordenador da operação, a segunda fase da operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, vai fazer. E a gente vai falar aqui, trazê-lo, ele vai dar os jogos. Na Série A foi mais negócio de cartão amarelo e de cartão vermelho. Vamos assistir o doutor Fernando Sesconeto. Com 20 mandados de busca e apreensão, cumpridos nessa data, um mandado aqui no estado de Goiás, na cidade de Goiânira, uma busca e apreensão, três mandados de busca e apreensão no estado do Rio Grande do Sul, com relação a dois investigados, porque um investigado tinha vínculo com dois locais, dois mandados de busca e apreensão no estado de Santa Catarina, um mandado de busca e apreensão no Rio de Janeiro, dois mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco, e 11 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, bem como três mandados de prisão preventiva no estado de São Paulo. Dentre os alvos, nesta data, estão jogadores, atletas profissionais, bem como outros investigados, suspeitos que atuam exatamente na apostas, na cooptação de atletas, na intermediação de contato entre os apostadores e os próprios jogadores. Não descartando que essas pessoas, por vezes, sejam também jogadores profissionais de futebol. E, neste momento da investigação, se centrou inicialmente em cinco partidas da Série A do ano passado, às cinco já no final do campeonato, no mês de novembro. Na rodada, ali do dia 5 e 6 de novembro, as partidas suspeitas de manipulação de eventos relacionados às partidas, já antecipando, são o Santos contra o Havaí, suspeita de tentativa de cooptação de atleta para tomar cartão amarelo, o atleta do Santos, que não necessariamente quer dizer aos senhores e senhoras que o atleta, de fato, tenha cometido ou tenha praticado a punição para a qual ele foi oferecido o valor financeiro para tanto. Apenas em linhas gerais aqui, contextualizando as partidas. O jogo do Red Bull Bragantino contra o América Mineiro, também aliciamento do atleta para que fosse punido com cartão amarelo, o atleta do Bragantino. Goiás e Juventude, dois atletas do Juventude para tomar cartão amarelo. Na mesma data, perdão, no dia 6 de novembro, mas na mesma rodada, jogo entre Cuiabá e Palmeiras, um jogador do Cuiabá também a ser punido com cartão amarelo. E na rodada seguinte, imediatamente seguinte, no dia 10 de novembro, jogo do Santos contra o Botafogo, um atleta cooptado para punição de cartão vermelho. Esses eram os cinco jogos da Série A que estavam no escopo de investigação nesta operação. Mas como o Dr. Rosner já bem antecipou, nesta data, durante o cumprimento dos mandados, de um dos mandados, um dos alvos investigados, um atleta acabou confessando a participação em um outro jogo que foi ocorrendo no dia 10 de setembro, também da Série A, também de cartão amarelo, no jogo entre Juventude e Palmeiras. E as quantias envolvidas quanto à cooptação dos atletas aqui da Série A para punição de cartão amarelo e vermelho giravam em torno de 50 a 60 mil reais por atleta para cada evento esportivo. Já seguindo outro recorte, que a investigação, ela se centra até esse momento, até as rodadas dos campeonatos estaduais iniciados em janeiro e fevereiro, imediatamente anterior à deflagração da primeira operação, que foi no dia 14 de fevereiro, então até aquela, o final da semana anterior, jogos, saídos dos campeonatos estaduais, do campeonato goiano, jogo entre Goiás e Goiânia, a tentativa ou a manipulação do evento seria para a derrota parcial, foi apostado, e os jogadores foram aliciados para assegurar que o Goiânia tivesse a derrota parcial no primeiro tempo, por determinado número de gols. Na mesma data, dia 12 de fevereiro, o jogo do campeonato gaúcho do Caxias contra o São Luís de Juiz, a aposta manipulada, encomendada para um atleta, para o cometimento de pênalti, atleta do São Luís de Juiz, no dia anterior, também no campeonato gaúcho, no dia 11 de fevereiro, o jogo entre o esportivo Bento Gonçalves contra o Novo Hamburgo, também um pênalti, para que um jogador do Novo Hamburgo cometesse um pênalti nesta partida, o campeonato Mato Grossense, na partida entre Luverdense e Operário, aí, neste caso, a manipulação do evento se centrou no número de escanteios, garantir que o número de escanteios, tanto no primeiro tempo e também no número total de escanteios durante o jogo, fosse em determinado número de escanteios para atender o pleito dos apossadores, sendo assegurado deste evento pelos jogadores, no caso. Bem como o campeonato paulista, no dia 8 de fevereiro, no jogo entre Guarani e Portuguesa, também visando a punição, assegurar que determinado atleta fosse punido com o cartão amarelo neste jogo. Os valores aqui, também já relacionados estaduais, variavam entre R$ 70 mil a R$ 100 mil. No caso, envolvendo o placar parcial do jogo Goiás-Goiana, era mais de um atleta envolvido, ou a ser aliciado. No jogo do campeonato Mato Grossense, também é suspeito, indícios apontam que seria mais de um jogador envolvido para segurar este evento. Esses jogos seriam todos destinados à manipulação dos eventos, variando, então, desde cartão amarelo, cartão vermelho, número de escanteio, bem como o placar parcial em favor de determinado time e cometimento de pênalti novamente. Ah, então, o doutor Fernando César Coneto, se confirmar realmente a participação de algum jogador, ele será suspenso pelo STJD, pode pegar até 720 dias de suspensão. E aí, o que você acha? Opine aí sobre essa questão aí de manipulação de resultados, você acredita nisso, não acredita? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Wellington Campus FC, dá o joinha para fortalecer, espalha para os seus amigos, habilite o sininho para receber todas as nossas notificações e peço também para você espalhar para os grupos que você participa no WhatsApp, também aí no Telegram, enfim, me ajuda nessa. Te agradeço demais e quero também agradecer a doutora Kabila Paz, um belíssimo trabalho de harmonização orofacial. Faça contato com a equipe dela, 62-99-955-2392. em direto do Maracanã, que no domingo será palco de Vasco e Palmeiras. Fiquem com Deus. Repórter Wellington Campus.